Deixa eu falar de teatro, deixa eu falar de espetáculo, recebem o espetáculo de Startup Comedy com 11, eu disse 11, um time de futebol, só que de comédia antes, em uma apresentação única na Concha Acústica do TCA, um projeto bem bacana, é domingo no TCA e tudo isso, olha só, por apenas um real, eu não lembro, eu não lembro, a última vez que eu paguei um real em alguma coisa, tudo agora é de um real pra cima, então imagina agora ter um espetáculo de teatro, quem conta tudo pra gente é o ator Tiago Almas e também Paulo Papel, senhores Soquinho da Alegria, boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Revista. Boa tarde, meu amigo, que bom estar aqui, viu, podendo falar do Receba, pois é, tá vindo aí, viu, reunir? Exatamente. Receba. Domingão agora, né? Domingo no TCA, minha gente, lá na Concha Acústica, a partir das 18 horas, 11 comediantes, assim, gente de Salvador, gente de Lauro de Freitas, gente de Camassari com o Paulo aí, e a gente vai estar os 11, né, no palco, dividindo um set aí, né, de piadas, fazendo o pessoal rir, 5 mil pessoas naquela concha, então vamos encher, é um projeto super democrático, assim, né, é um projeto que vai todo mundo, é um real inteiro, 50 centavos a meia entrada, velho, então assim, vai pra praia no domingo de manhã, saiu da praia, já vai pra Concha Acústica pra poder ver essa estrela de Camassari aqui. Inclusive, tá mais barato, você puxou do que ir pra Camassari em Salvador. Exatamente, eu não lembro, eu não lembro a última vez que eu paguei um real, tudo agora é 5 reais, rapaz, tudo, até a balinha de 50 centavos, né, mais 50 centavos, é um real. Já foi big, big, fosse o tempo. É, eu quero um real, como é, aquela, eu quero é prova e um real de big, big. Um real de big, big. Não vem mais big, big, né, não vem nada. Agora me conta uma coisa, é, como é que tá, como é que vai ser esse espetáculo, né? São 11 comédiantes, como você falou, mas eu imagino que são estilos diferentes, né, desse estilo, da própria categoria que é o Estudar Up Comedy, né? Eu tô fazendo a direção também, né, e a curadoria, e a minha principal, assim, perspectiva era juntar 11 pessoas diferentes, né, corpos diferentes, com histórias diferentes, então a gente tem uma professora, uma mulher de umbanda, uma drag queen, uma influência, né, a gente tem esses 11 pontos de vistas pra poder cada um fazer piada, né, e fazer piada em cima da sua existência na própria Bahia, assim, né? Trazer a baianidade a partir da sua própria perspectiva. Então, eu tô muito feliz pela galera que topou, assim, né? É a segunda vez que eu coordeno um projeto dessa proporção, e só chamar a galera pra assistir mesmo, posso garantir que a galera vai rir, eu acho que é a cara da concha acústica, né, e lembrar todo mundo que começa a vender os ingressos a partir das 14 horas dessa quarta, amanhã, viu, no Simpla. No Simpla. O papel, eu quero saber o seguinte, como é que tá a expectativa pra esse show, porque você falou, Camassari, né, região metropolitana aqui da nossa cidade, tem uma rapaziada que gosta de humor, mas Salvador, a gente tá falando da concha acústica, um dos maiores palcos, né, da nossa cultura. Quando a gente pensa, assim, em palcos lendários, quem não coloca a concha acústica, tá maluco. Me conta aí, como é que tá essa ansiedade? Papai, eu tô emocionado, eu só ia pra assistir show, né, e agora eu vou fazer lá na concha acústica, pensa aí, velho, um camassariense vai fazer show na concha acústica, eu tô muito empolgado, e também, como o Tiago falou, eu acho massa, porque vai mostrar a diversidade que é a comédia baiana, que é muita gente diferente que tem na Bahia, e você mostrar isso no stand-up, eu acho importante, porque vai mostrando como a comédia, assim como a Bahia, é diversa. E eu acho legal, né, Tiago, que a gente fala sobre, como você mesmo disse, uma democratização, né, um real, a gente sabe que tem muita gente, muito baiano, muito solteropolitano, que quis curtir o equipamento, como é a concha acústica na sala do couro, a sala principal e também a concha acústica, mas nunca foi tão acessível, né, um real, de fato, 50 centavos a meio, o estudante, o correria, o trabalhador, às vezes uma pessoa que até trabalha ali na região ali, mas não pode ir, pode ter essa oportunidade, né, de levar sua família toda pra assistir. Quando eu falo que é muito democrático mesmo, eu fiz o domingo no TCA, no palco principal, né, em 2018, e vai da pessoa da graça ao catador de latinha, assim, sabe, é todo mundo na plateia, e é bonito de ver, porque é realmente uma política de acesso mesmo à cultura, e eu acho que, além disso, pra esses 11 comediantes, eu acho que vai ser a primeira vez de todo mundo no palco da concha se apresentando, né. Eu já fiz algumas coisas mais cerimoniais ali, mas eu, como artista, fazendo arte ali, vai ser a minha primeira vez no palco da concha, então a gente tá muito empolgado também. Domingo na concha, às 18 horas, 6 da noite, lá no Teatro Castro Alves, na concha acústica do TCA, me repasse aí a programação, sei que vai ter Matheus Buente, vai ter Hamilton Júnior, vai ter Brida Aragão. Brida Aragão, Renata Laurentino, Rodrigo Vila, Paulo Papel, vai ter Maurício Ramos, Alain Miranda, Tiago Almazzi, Lani, que é uma mãe de 5 filhos, ó, essa mulher, gente, no palco, é sensacional, sensacional, vai ser incrível. Então, ó, aqui na 3, faz o convite aí, gente, ó, é dia de dar risada, a gente sabe que essa semana, não é uma semana que às vezes é de segunda a sexta-feira, é o chefe apertando a mente, é dentro de casa o homem apertando a mente, ou a mulher apertando a mente também, é filho apertando a mente, né, então leva todo mundo, convida o chefe, convida a família, é um real só, certo? É um real apenas pra você curtir, certo? Então, ó, pra dar risada, pra se divertir, os meninos vão refazer aqui o convite. Aqui na 3. Gente, olha só, receba, nesse domingo, integrando o projeto Domingo no TCA, lá na Concha Acústica, ingressos por um real inteira e 50 centavos a meia. Vai você agora, Paulo. Receba! A partir de amanhã, dia 14, dia, a partir de quarta-feira amanhã, às 14 horas, ingressos no Simpla. Vão ser 2.500 ingressos pro Simpla e mais de 2.000 sendo vendidos lá no dia na portaria. Então, se adiante, porque eu acho que vai esgotar. É, eu adendo, 14 horas, bota assim, ó, no celular, deu 14 horas. Boa, papel. Vai lá, porque esgotou, esgotou. É, e depois não ficar chorando, né? Depois, meu filho. Vai ficar mais caro ter que comprar papel pra enxugar as lágrimas. Quero ligação depois, pôs, bota que eu tô aqui na porta. Ah, meu amor, foram 2.500 ingressos no Simpla, paciência. Valeu, senhor, e sucesso, Domingo. Obrigado, valeu mesmo.